A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. A criança quando nasce, ela sente mais frio, tá certo? E essa criança até que ela precisa ter touca, colocar uma touquinha no nascimento. Até que em volta de 15 dias você tem que esquentar a cabeça da criança, porque a área da cabeça e da pele da criança, ela perde muito calor com isso. Então a criança tem que estar mais agasalhada, principalmente nos primeiros 15 dias de vida. A gente vai percebendo com o convívio com eles qual é a necessidade. Eu percebi que a enena, toda vez que eu começava a empacotar ela um pouco a mais, ela transpirava bastante. Sempre transpirou mais aqui nessa parte da nuca, o pescoço começava a ficar quente. E aí eu ia desempacotando. Se eu tava com um casaco, se era um bode de manga comprido, botava um bode de manga curta. E também pela temperatura do dia. Às vezes eu tava morrendo de calor e eu falava, não é possível que eu tô morrendo de calor. E ela não tá. A partir de 15 dias de vida, a criança começa a ter menos frio. E aí você vai automaticamente, já vai desenrolando um pouco a criança. Por volta de um mês, ela já sente o mesmo calor praticamente que a mamãe sente. Então se a mamãe estiver sentindo frio, a criança também tá sentindo frio. E uma dica muito importante é o seguinte, sempre a mãe se fazia a pergunta, se fosse eu que tivesse com essa roupa, eu estaria com frio ou com calor? Entendedora, entendedora, a gente não é não. Cada dia a gente aprende uma coisa nova. Se Deus quiser, não vai ficar doente por conta disso. Eu sempre ando com uma troca de roupa. Uma pra calor, uma pra frio e uma pra meditação. Sempre. E a manta sempre dentro da mochila dela. Existe uma dica importante pra você saber quando a criança tá quente. A mãe diz, olha, tá muito quente. Será que tá com febre? Às vezes até a criança tá com 36 e 8, perto dos 37. Seguinte, quando a criança tá com calor, ela tá quente, mas ela tá quente de calor, a cabeça dela fica suando, ela fica suando. Tá certo? O que não acontece na febre. A febre você não fica suada. A criança sua na febre, depois você faz a medicação pra baixar a temperatura. Mas quando ela tá com febre, ela não fica suada. A criança sua na febre, ela tá com febre, ela tá com febre.